Chora Morena Chora Morena Que amanhã eu vou-me embora Água da Prata Caxamu e Araxá São Lourenço e Vindóia Cambuquia e Pira Poço de Calda e Lambarim E Serra Negra Lugares pra descansar Era o motivo Para nós aqui dançar Era o motivo Para nós aqui dançar Chora Morena Morena chora Chora Morena Morena chora Chora Morena Que amanhã eu vou-me embora Chora Morena Que amanhã eu vou-me embora O que é pão O que é pão dura pouco Não demora pra acabar Do mundo nada se leva Devemos aproveitar Pra que dinheiro? Pra que riqueza? A vida é boa A vida é boa É preciso aproveitar Quem parte leva a saudade Mas também deixa ficar A vida é boa É preciso aproveitar Quem parte leva a saudade Mas também deixa ficar Que amanhã eu vou-me embora A vida é boa Que amanhã eu vou-me embora Que amanhã eu vou-me embora